Me sinto muito honrado pelo convite que me foi feito. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao Antônio Júlio, que ele me ligou, me convidando a fazer parte da diretoria. E eu aceitei, porque eu fui procurado pela Dal Clever Lopes e o Mauro Lopes, me pediram o voto e o apoio para o Antônio Júlio. E a expectativa nossa é muito grande. Eu acredito num grande trabalho do Antônio Júlio, pela sua vida política, sua história de vida política, a experiência que ele obteve durante todos esses anos. Foram seis mandatos de deputado, presidente da Assembleia, prefeito de uma cidade pequena. Porque todo mundo, eu acredito que todos sabem, a dificuldade do município pequeno que não tem renda própria e que sobrevive quase que exclusivamente do fundo de participação, as cidades são as mais prejudicadas. O Antônio Júlio conhece bem esse problema e ele vai desenvolver muito bem um trabalho em prol desses municípios. Eu acredito nisso. Muito obrigado.